A rede hospitalar privada deixou de atender aos pacientes do IPMT, Planta e IAPEP Saúde no início do mês. Foi uma reação ao não pagamento dos planos. Consultas, exames e cirurgias eletivas estavam suspensas. De acordo com o Sindicato dos Hospitais do Piauí, a Prefeitura de Teresina não havia realizado o pagamento de setembro, outubro e novembro de 2016 do IPMT Saúde. Já o governo atrasou os meses de outubro e novembro, depois de um entendimento entre o Sindicato dos Hospitais, Prefeitura e Governo do Estado. O atendimento pelo Planta foi retomado na semana passada e hoje o IPMT Saúde voltou a atender. A servidora municipal Milady Nunes festejou a retomada do atendimento do plano de saúde dos servidores da Prefeitura. Não é fácil você precisar, é utilizado o plano no qual é descontado do nosso salário, do nosso contra-cheque mensalmente e quando a gente mais precisa, infelizmente, a gente não tem o nosso atendimento. E, graças a Deus, voltou tudo ao normal. Ela precisou nesse período? Com certeza. E, infelizmente, tive que tirar do bolso para poder pagar particular consultas, sendo que eu tenho todo o direito de ser atendida pelo meu plano e quando é necessário não fui atendida. A presidente do IASP, antigo IAPEP, explica que os servidores estaduais já podem voltar a procurar atendimento na rede de hospitais privados. E conseguimos firmar, fixar um calendário de repasses para as próximas faturas. A fatura que estava em atraso, que é referente à produção de outubro de 2016, ela já está assegurada, o recurso assegurado, para essa semana ainda do mês de janeiro, tão logo abra o sistema de operações, o CIAF, o antigo CIAFEM. Então, acredito que a partir do dia 25 o sistema já esteja aberto e a gente peça as notas fiscais para que, então, se inicie o pagamento referente a outubro. Novembro, dezembro e janeiro, os próximos três meses seguintes, nós vamos pagar em dois meses. De modo que, no dia 30 de março, nós estaremos pagando a fatura de janeiro e regularize o repasse, como prevê o contrato, que é com 60 dias dos serviços prestados. Então, a população pode ficar tranquila, assegurada, que todos os serviços estão funcionando regularmente. Na semana passada tivemos dois, três dias em que houve um indício de paralisação, quando, na verdade, os serviços de urgência e emergência continuavam sendo prestados e os eletivos estavam sendo adiados para tão logo fosse normalizado, regularizado o pagamento da fatura de outubro. Mas os hospitais entenderam que não era possível fazer o repasse de forma imediata, nós asseguramos, então, para esta semana.